Música Assim como a história é um processo de contínuas transformações O estudo da história, a historiografia também passa por mudanças Recentemente surgiu uma tendência que vem se expandindo Chamada micro-história Devotada ao estudo não dos grandes personagens, dos grandes acontecimentos Das longas durações Mas de personagens às vezes considerados banais Fatos tomados como irrelevantes Para conversar sobre isso A Conversa de Academia convidou o professor Ronaldo Vanfas Que é o coordenador do programa de pós-graduação em História da UF Para explicar o que é a micro-história, Ronaldo Muito bem A micro-história poderia resumir de uma seguinte maneira Ela é uma maneira de fazer a pesquisa histórica De conceber e delimitar o tema da história Que se vai pesquisar E uma maneira de narrar a história Quando, do primeiro ponto de vista A chave é a redução da escala de observação Conforme você havia anunciado antes Quer dizer, o historiador que se propõe a fazer uma micro-análise Na sua pesquisa Ele busca pequenos enredos Ele busca personagens desconhecidos Que não tem nenhuma celebridade na história geral Não estariam certamente incluídos no panteão Os grandes personagens da história de qualquer país Mas cuja trajetória emblematiza certos processos Normalmente são casos limite Surgidos a partir de um crime De uma impostura Que mobilizam comunidades Então, o historiador, reduzindo a escala de observação E amplificando aqueles pequenos enredos É capaz de captar alguma coisa Que certamente não é contemplada pela história geral Cuja vocação, naturalmente, é de buscar os grandes processos Então, isso de um ponto de vista Se com um ponto de vista Resumindo bem aqui a minha explicação É a narrativa Quer dizer, a micro-história O historiador dedicado a ela Busca fazer uma narrativa romanceada Daquele enredo O que aproxima muito o texto da micro-história Se o historiador souber escrever bem, naturalmente Da narrativa ficcional Do romance histórico Do romance histórico mesmo Da crônica também Da crônica O que não quer dizer que não seja um estudo histórico fundamentado Mas a narrativa De tipo literário Permite a que esses livros de história sejam lidos Tanto por especialistas Que neles vão enxergar Coisas próprias Do ofício do historiador Como por outras pessoas Que têm interesse na história Têm interesse Na literatura E lerão Mais atentos mesmo Ao enredo Os imbrólios que estão ali descritos Nem tanto as repercussões Ou significados mais profundos Que aquilo tem Num processo histórico mais amplo Agora, Ronaldo, será que essa tendência Ela veio satisfazer também Uma demanda do público De modo geral Uma vez que os grandes acontecimentos São desempenhados por grandes personagens Enquanto que os pequenos acontecimentos Podem ser desempenhados por qualquer pessoa comum Nós Na nossa vida cotidiana Então é como se fosse uma aproximação da história Do fenômeno e do processo histórico Para o ser humano comum Teria isso? Um pouco Eu acho que E aí a microhistória apenas aprofunda E talvez mesmo sofistique metodologicamente Alguma coisa que já aparecia Na chamada história das mentalidades Nos anális Nos anális Especialmente na fase Dedicada a chamadas mentalidades Já no final dos anos 60 E nos anos 70 Que buscava alcançar o cotidiano Os sentimentos Coletivos Os desejos Os sonhos Um tipo de história que buscava mais Essa dimensão oculta Até então oculta Da história Agora a história das mentalidades Que é herdeira do zanado A francesa Ela na realidade Fiel à tradição do zanado Sempre buscou recortes mais gerais Como por exemplo O nascimento do purgatório Do Jacques Legoff E temas desse tipo O medo A história do medo do ocidente De Jean de Léon Então são temas gerais Que já fazem esse tipo de aproximação Buscando também outro tipo de leitor Mas mantém Uma perspectiva Digamos Acadêmica Na própria narrativa Histórica Quer dizer Grandes panoramas Grandes panoramas Grandes panoramas De temas que saem um pouco Do canônico até então praticado Na historiografia Seja história política Seja história econômica Mas que mantém Essa perspectiva geral São livros de história Com uma narrativa Digamos Canônica No campo da história Embora os temas Muito novos A microhistória Eu digo que Leva isso Mais adiante Até com certa radicalidade Porque ela Ela Se afasta Desses cânones Da narrativa histórica Da tese História Do livro De história No sentido de que Muitos livros De microhistória Renunciam A contextualizações Não começam A contar A história A partida Dos marcos Mais gerais Que normalmente Caracteriza Quer dizer Mergulham Diretamente Nos eventos Se você pega Por exemplo Um livro Que foi um marco Um dos pioneiros Inclusive Da microhistória Que foi o livro Do Carlo Grinsburg Italiano Que é de 1976 Ele Não obstante Faça uma pequena Introdução teórica Curtinha Interessante Aliás O livro mesmo Começa Com A narrativa Do moleiro Que estava se apresentando A inquisição italiana Para responder Sobre suas Ideias heterodoxas E como é que ele veio vestido É um livro Que tem não sei Quantos capítulos Lembra Até no formato A narrativa Ficcional História De um moleiro No norte da Itália No século XVI Que lia algumas coisas Então resolveu fazer Por conta própria Algumas interpretações Religiosas Mas De maior fôlego O que não podia Então eu digo Que a microhistória De fato Ela 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 leva Esse Esse tipo De procedimento A uma certa Radicalidade O que renuncia A contextualização Que é muito implícita E Renuncia Também Muitas vezes A fazer Explicações Gerais É uma explicação Que o historiador Do ofício Entende Onde é que pode estar E o que pode estar Querendo sugerir O historiador Que fez aquilo O leitor comum Que é apenas Ter um contato Com Uma boa história Do passado Caminha tranquilamente Nisso Você Ronaldo Você Aqui no No artigo Que você publicou No Nossa história Você cita Aqui alguns Exemplos De história Microhistória Recente No Brasil Você fala Aqui De um Trabalho Do Luiz Motti Sobre a africana Rosa egípcia É Além de Um outro personagem Aqui Que você fala Também Anequim Anequim Fala um pouco O que Que a gente Tem um exemplo São alguns Exemplos De trabalhos Na microhistória Feitos aqui Entre nós O Luiz Motti Na realidade Antropólogo Mas um antropólogo Que Então Um historiador Antropólogo Que tem uma Larga experiência De pesquisa Em fontes Da inquisição E esse é um livro A biografia De uma De uma Mulher Africana Que foi escrava E prostituta Em Minas Gerais E depois Porque era visionária Era dada A contatos Com as figuras Sagradas Tinha visões Beatíficas Acabou ganhando Muito prestígio E muito adiante Depois de Uma série De percalços Veio até Fundar um recolhimento No Rio de Janeiro Contava com o apoio Do clero local Mas também Acabou na inquisição Porque Extrapolou Nas suas Ações E na propaganda Delas É um caso Extraordinário Interessantíssimo E o Luiz Morte Fez uma pesquisa Exaustiva De fontes Para conseguir Reconstruir A vida Dessa 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 personagem Que passaria Completamente Desapercebida Através dela Se pode perceber Perceber muito E conhecer muito Da religiosidade popular Do micismo Barroco A sociedade colonial Formas de coesão Os conflitos Através Da vida De um personagem Como esse O outro Que você citou É interessantíssimo É o Pedro de Hatz Ranequim Ou Renequim Que foi pesquisado Por um historiador Paulista Plínio Gomes Um livro Muito interessante Cujo título É Um herége Vai ao paraíso Esse é um caso Incrível Porque o Sérgio Barroco de Holanda O grande Sérgio Barroco de Holanda Que escreveu O Visão do Paraíso Não tratou Salvo no prefácio Uma das reedições Da obra Ele mencionou A existência Do Renequim Mas o Renequim Não foi O Renequim Deixou a obra Escrita Ele na realidade Foi processado Pelo Santo Ofício Um homem Que viveu em Minas Gerais Cerca de vinte e poucos anos Depois voltou A Portugal E foi acusado De tremendas heresias Uma delas É essa De que o Paraíso Terreal Ficava no Brasil E a fruta Do pecado original Era a banana E também Que a Virgem Maria Era andrógina E eu falando Isso aqui Parece uma coletânea De disparates Mas tudo isso Fundamentado teologicamente Ele fundamentava A moda dele Ele fundamentava Ele tinha uma formação Religiosa Não é? Agora não Não era graduado Ele era aventureiro Aliás nessa época Há muitos casos assim Porque é a época Em que a Partido do século XVI Se inventa a imprensa Uma difusão Da cultura letrada Mas a transmissão oral Ainda é muito importante Começam a surgir Personagens desse tipo Que nem são Os que estavam antes Até então Encastelados Na igreja Ou nas universidades Nem são também Os que viviam Que era a maioria Numa cultura Fundamentalmente oral São personagens Digamos intermediários O nosso Pedro de Rádio Sinequim Como o moleiro Do Ginzburg Ao qual me referi antes Ele tinha Alguma Algum conhecimento De teologia E juntava isso Com a sua experiência E daí foi Reconstruindo A sua visão Das coisas Em matéria De religião Então o que eu estava Dizendo aqui Para ilustrar E a primeira vista E a primeira vista Realmente parece E são Teologicamente Disparates No pensamento Dele Tinham ali O seu lugar E ele é muito Teimoso Inclusive Porque é uma história Interessantíssima Dele na inquisição Porque ele Ele desafia os inquisidores No limite Ele chegou a dizer Que os inquisidores Eram Eram ignorantes Não tinham competência Para julgar A complexidade Das ideias Dele E queria falar Diretamente ao Papa Não é? Então a inquisição É muito rigorosa Com esses Com esses tipos De heréges Os que não se Não se vergavam Não obstinavam E que tinham Um argumento E que tinham Um argumento Eram considerados Heréges pertinazes E incorrigíveis Porque diante Daquela situação Não recuavam O que fazia Aliás a maioria Em todos os domínios Em que a inquisição Atuou A imensa maioria Dos réus Reconsiderava Suas posições Pedia misericórdia Abjurava Agora alguns não Alguns eram realmente Muito Convencidos Das suas ideias E chegavam mesmo A desacatar Os inquisidores Então esse É um pequeno livro Mas muito Inteligente Muito interessante Sobre o processo Do Pedro de Rádio Sinequim Aliás uma outra Pensadora De Minas Gerais Adriana Romero Também fez Um livro Sobre o Pedro de Rádio Sinequim Mas aí buscando Outros aspectos Muito diferentes Tentando ver Tentando digamos Agigantar a figura Do Renéquim Propondo até Polêmica De que o Renéquim Era um homem Envolvido Numa conspiração Para matar o rei De que ele Mandaram ele Para a inquisição Para Fabricar um herege Do que eu discordo Disse inclusive A ela pessoalmente Isso De todo modo É um processo Incrível É um processo De mais de mil folhos Em que essas questões São examinadas Em detalhes E a partir daí Os historiadores Puderam fazer Esses trabalhos Que são No meu modo de ver Tipicamente Sobretudo do Plínio De Micro História Personagens pequenos Com enredos Aparentemente Minúsculos Mas que Permitem Construir Uma história Muito interessante Alcançar uma face Até então Dispensível Ronaldo Um possível crítico Da Micro História Diria o seguinte Que a fronteira No caso aí Entre o que é Historiografia E a ficção É uma fronteira Às vezes Tênue Porque O historiador Nesse caso Muitas vezes Terá que lançar mão Até da sua imaginação Para compor as lacunas Para articular A cadeia De acontecimentos Como é que seria isso Esse aspecto aí Mais teórico Metodológico Essa é uma bela questão Porque a narrativa Digamos Típica De um texto De Micro História É romanceada Como eu já disse aqui Renuncia A contextualizar É acanhada Em explicações gerais Quando não Simplesmente Deixar de lado Explicações gerais Agora Há uma diferença Muito grande Pelo menos Em tese Entre um texto literário E um texto Microanalítico A diferença Reside em que A microhistória Ou a microanálise Ela se fundamenta Numa pesquisa Exaustiva de fontes Fontes diretamente Ligadas ao caso Fontes que Gravitam em torno Do caso Mas que são importantes Para se reconstruir O modo de vida Daquela sociedade Como eram Os modos De comer De dormir Porque aliás A pesquisa Que um tema Desse tipo Um recorte Desse tipo Demanda É absolutamente Enorme Porque Como é pesquisa Histórica O historiador Tem que se aproximar Ao máximo Que ele puder Das condições Concretas de vida Daqueles personagens O interior Da casa É importante De uma casa Que para um historiador Que está tratando De um processo Mais geral Tem nenhuma importância Ou mínima importância Mas para um historiador Que está tratando De uma coisa Desse Nível Minúsculo Então Adereços Pequenos Detalhes Acabam assumindo Uma importância enorme Ele tem que correr atrás E pesquisar Poder reconstruir Então essa é uma diferença Grande A criação Do historiador Mesmo no caso Da microanálise E apesar Da sua narrativa Ela não é Totalmente livre Ele tem que se apoiar Em evidências Para ser um texto História Eu estou buscando Demarcar essa fronteira Que de fato Pela narrativa É muito tênue E claro Que sendo tênue Às vezes Os mundos Se interpenetram Eu lembro muito bem De uma entrevista Acho que foi Na própria introdução Da Nathalie Davis Que é uma grande Historiadora Norte-americana Escreveu o livro Um livro Interessantíssimo Chamado O Retorno De Martanguer A história De um De um homem Que se fez passar Pelo esposo De uma certa Mulher da aldeia No sul da França Depois de anos Que combateu Com ele em guerras Ele sabia bastante Da vida da aldeia Dela Muitos anos Voltou Naquela época Ninguém tinha retrato Um outro tipo Podia ser Podia não ser Ela parece Que percebeu Que não era O esposo Mas aceitou A si mesmo Pelo visto O falso Era melhor Que o verdadeiro Mas os outros Alguns parentes Ficaram desconfiados Porque O Martanguer Que regressou Não era Não era dado A certas relações Que eles esperavam Aí entra Um interesse material E tal Eu sei que o homem Acabou desmascarado E tudo mais Agora O incrível É que a Nathalie Davis Que pesquisou Esse caso Que acho que virou Até um filme Virou um filme O Retorno De Martanguer Ela não teve acesso Ao processo original Ela se baseou Na memória De alguns juízes E numa outra Memória Sobre esse Rumoroso episódio Ocorrido nessa aldeia No sul da França Ela não teve acesso Aos autos O processo Propriamente Se perdeu Então já é Já é complicado Porque ela na realidade Reconstruiu uma história Não como fez O Plínio Que foi Os documentos Os autos Os testemunhas Porque O processo Tipo Ele é Riquíssimo Porque tem Diligências Que as autoridades Ou inquisidores Mandam fazer Nas aldeias Houve muita gente Da comunidade A voz da rua Vem ao historiador De uma maneira Ou de outra Claro que há sempre Interrogatórios Pré-estabelecidos Mas ainda assim Ela não teve acesso A esse tipo de material Nem teve acesso Aos diálogos Do réu Com os juízes Que é muito importante Esse dialogismo Que se estabelece Um processo De tipo inquisitorial Ou mesmo inquisitorial E ela chegou a dizer Mesmo nessa introdução Que Algumas coisas Que ela não pôde checar Pela falta Desse documento Ela presumiu Examinando Outros processos Assemelhados Quer dizer Esse presumir É meio arriscado É arriscado É arriscado Quer dizer E Exatamente a propósito Dessa Dessa Informação Dessa confissão Da Natalie Davis O Carlos Loguiz Escreveu Num De seus livros Teórico Metodológicos Um texto Sobre essa questão Entre provas E possibilidades Porque É claro Que o historiador Não pode alcançar Muitas vezes Ele fica frustrado Porque Por mais que Pesquise Leia Esmuce Não consegue alcançar Mesmo O domínio factual O que de fato Aconteceu E quando se trata Bom, isso vale Tanto para a história Mais geral Como para a história Minúscula Do tipo Micro histórica Ele trabalha Com possibilidades É porque o passado Só deixa Resíduos Ou distribuídos Os acontecimentos Mesmo Então Muitas vezes O historiador Tem que conjecturar Mas o que O Carlos Aproveita Para dizer A propósito Dessa questão É de que Muito bem Vale a conjuntura Vale a suposição Essa deve ser Controlada O historiador Pode Oferecer Possibilidades Ele pode Até com Certo grau De subjetividade Opinar Sobre o que Parece A ele mais Verossímio Mas sempre Com cautela Sempre buscando Ancorar As suas Conjecturas Porque se Não faz isso Especialmente No domínio Factual Aí Vira ficção Vira ficção Realmente Aí a especificidade Da história Como disciplina Se perde Pode Tudo Uma coisa É a interpretação A interpretação Sempre tem um grau De subjetividade Que tem a ver Com a vivência Do historiador Com as suas opções Teóricas Com a sua experiência É o domínio Da interpretação Da explicação Reservado Privativo Do historiador Outra coisa É a reconstituição Factual Aí Ele tem que controlar Sua subjetividade Porque senão Ele deixa de ser Historiador Para ser um cronista Para ser um Romancista Isso é muito interessante Porque inclusive Às vezes Há romancistas Que fazem pesquisa histórica Para poder Ancorar melhor As suas Por exemplo Saramago O grande Saramago Naquele belíssimo Memorial do Convento Estudou processos Na inquisição Na época De Dom João Quinto Para reconstruir Um ambiente Em que os seus personagens Ficcionais Atuam E os personagens Ficcionais Do Saramago São muito verossímeis Historicamente Porque tem esse procedimento Já que estamos Trabalhando nessa fronteira O Alexandre Herculano É o Alexandre Herculano Um grande historiador Pesquisador De documentos E grande romancista Claro O caso do Saramago É muito interessante Porque ele Conhece o livro Sabe que a certa altura Ele faz questão De homenagear Os operários Os trabalhadores Que tinham morrido Na construção Do Convento de Mafra Então ele faz Páginas e páginas Com nomes É uma coisa impactante E Aliás a Kátia da Mata Pinheiro Foi minha aluna No mestrado Fez um trabalho De mestrado Sobre essa Fronteira Entre a narrativa Ficcional e literária Na obra do Saramago E ela Examinou muitas entrevistas Dele E tudo Eu não sei se ela me contou isso Ou me mostrou Mas é um fato Interessantíssimo O Saramago Estava Como que se seroneando Alguns convidados Ali no Convento de Mafra E tal E ao sair Apareceu um humilde morador da região Curou o Saramago E quis agradecer o Saramago Assim com muita Muita emoção Por ter lembrado De um parente antigo dele Que de fato Tinha morrido Na obra Na construção No Convento de Mafra E o Saramago Disse que Muito bem Disse que não foi nada Mas ele ficou sem jeito E ficou constrangido De dizer Para o Pro tal Que ele tinha inventado É um romancista Ele tinha posto nomes Nomes Mais nomes Nomes Comuns 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 Ou seja Virou história Virou história Virou história sem querer Era história Embora fosse ficção Interessantíssimo Interessantíssimo Que mostra como Que é Essas fronteiras A fronteira é tênue Pode ser tênue Pode ser Surpreendentemente tênue Mas nesse caso Ele foi mais um historiador Do que queria Mas essa é uma questão Essa fronteira A microhistória Desafia isso Na medida em que Pela narrativa Ela flerta Com a literatura Agora Ronaldo Fala um pouco Desse surto A partir do ano passado Principalmente De interesse Assim Generalizado Pela história O que suscitou Uma série de publicações Particularmente A nossa história Publicação na Biblioteca Nacional Sobre a história do Brasil E correlata E outras publicações Outros editores História geral O que você atribui A esse interesse Em primeiro lugar Foi uma iniciativa De tipo editorial Porque nós aqui no Brasil Não tínhamos Não tínhamos veículos Desse tipo Como há Em outros países Na França Há uma infinidade De revistas Têm algumas Especializadas Publicações mensais Sobre Napoleão E outras Na Inglaterra Em vários países Há Nós aqui Que temos um mercado editorial Na área de história Vigoroso Houve obras aí Que fizeram Uma carreira muito importante Como a história da vida privada No Brasil Mesmo esses trabalhos Toda essa publicação No campo da história cultural Da história das mentalidades Traduzida aqui Teve êxito Teses aqui No entanto Não tínhamos esse Porque os livros são caros Os livros são caros E atingem Grupo muito especializado Um pouco coletor Mais amplo Porém Com poder aquisitivo Elevado Então eu acho que foi uma iniciativa Tenho certeza Foi uma iniciativa editorial De tentar De tentar Difundir Para um público aí sim Bem mais vasto De interessados na história Ou de professores de história De nível médio Pesquisas Que tem sido feita No caso da história viva Inclusive Até onde sei Eu acompanho menos Ela é basicamente Uma publicação Dos artigos publicados Na Lille Store É Na francesa É Vez por outra Parece uma colaboração De um historiador brasileiro Que é uma boa história Nesse espírito de divulgação Já a nossa história Tem outra perspectiva Ela foi uma iniciativa Da Biblioteca Nacional Nessa atual gestão Do Pedro Correio do Lago Que fundou Formou um conselho de pesquisa Composto De alguns historiadores Eu mesmo faço parte O Evaldo Cabal de Mello Que é um grande historiador Comata O editor Foi aluno O editor O nosso professor Luciano Figueiredo Foi aluno daqui Professor Não, não Ele foi aluno da USP Ah, da USP É Ele não se formou aqui Mas ele é professor Do quadro da UF Desde 1992 É um grande historiador Uma capacidade Organizativa Extraordinária Um brilho Ele foi convidado Para ser o editor Da nossa história Um pouco em parceria Com o Marcos da Correia Que pelo lado jornalístico Pelo menos Nos primeiros passos Da revista Para dar o tom Para dar o tom E montou-se uma equipe Contamos com o apoio financeiro Na altura Contamos até o ano Mas aí a marca Da nossa história Que é Como o nome mesmo diz É a história Do Brasil Que pode até Impulsionar em outros territórios Desde que tenha a ver Com o Brasil Mas sem essa coisa Mas sem essa coisa Essa coisa da história Pátria Mas a nossa história Um lado assim Digamos Convencional Da nossa história Revisitar certos temas Clássicos Da nossa história E às vezes aparece aí A independência Pública Grandes personagens Grandes processos Mas também Equilibradamente Novos temas Novas Como foi o caso Desse Desse pequeno artigo Que Que eu fiz lá no final Sobre Amigo História Isso é uma coluna Porque os membros do conselho A cada mês Um deles Faz uma reflexão geral Então nesse número tal Eu me couro fazer Eu fiz sobre Amigo História Mas há outros textos Que claramente Tem essa filiação Ao que alguns chamam Genéricamente De nova história Uma história que busca Temos ligados Às espiritualidades Ao cotidiano A vida de pequenos personagens De várias épocas Ou aspectos novos De grandes personagens Aspectos inéditos Aspectos inéditos Agora mesmo Um historiador Houve um encontro Interessantíssimo No Museu Histórico Nacional Sobre o período holandês No Brasil A propósito Do nascimento do Nassau Que foi em 1604 Vieram alguns estrangeiros E um deles Vander Bolgaard Que é especialista Na relação dos holandeses Com os índios Propôs e vai ser aceito Um artigo interessantíssimo Que narra o primeiro encontro Que narra o primeiro encontro Dos holandeses Com os ditos tapuias Nessa região Do documento Uma pequena relação De um oficial polonês Que servia aos holandeses E que deixou isso escrito Ele faz um comentário Sobre isso Então portanto Aí bem o exemplo Que você citou Um aspecto Desconhecido De um processo Mais geral É sabido Como os holandeses Tentaram se aproximar De todo jeito Dos índios E conseguiram Um grande êxito Exceto com um grupo Liderado pelo Felipe Camarão Por isso ele virou herói Porque esse Ficou com os portugueses Então É essa a ideia Da nossa história E tem tido muito êxito Eu acho que preencheu Essa lacuna Pela correspondência Que a Que a editoria recebe Se percebe claramente Como que Como que preenchemos Uma lacuna De pôr em cena E divulgar A história que se faz Mais reservadamente Na academia Ou mesmo que saia dela Fica restrita A publicações muito caras De livros É também as polêmicas Porque aí é polêmica De todo tipo A pessoa escreve Às vezes criticando Às vezes Então essa coisa De trazer a história Um pouco A nossa história Brasileira Para a discussão E o trabalho Dado do pessoal E do Luciano Em particular Tem sido Impecável Além de despertar Vocações De historiadores Vocações Que a partir daí Tomam gosto Isso é muito interessante Às vezes cartas De adolescentes Que passam a se interessar E Cartas de professores É muito interessante Isso Quando Professores que Pelo ritmo de vida E outras coisas Não podem acompanhar Isso tudo Mas através De uma revista Como essa Ficam a par Se mobilizam Discutem Levam para as salas Porque isso é muito importante Levam para a sala de aula Esses ações Podem enriquecer também Suas aulas Porque é perfeitamente legítimo O professor Através de uma revista Como essa Adquire novos conhecimentos Que podem Enrigar suas aulas Dá um tempero Ao receituário Mais Mais convencional Das lides Da sala de aula Contam uma história Dentro da história Às vezes através De uma história Completamente marginal E secundária Se consegue transmitir O geral Exatamente Porque ela pega Pelo afeto Aquela empatia Que às vezes Cria com o público Por uma história Que pode ser muito antiga Pode ser Muito particular Mas que Captura A atenção E estimula Por causa do miúdo A compreensão Do maior Isso que acontece Com a microhistória Às vezes Com a nossa história Quando ela envereda Detalhes Às vezes Não são detalhes Microhistóricos São aspectos Grandes Mas que eram desconhecidos E que atraem a atenção Pelo inusitado Pela surpresa E como um indivíduo Particular Em circunstâncias Particulares Tomou contato Enfrentou As grandes estruturas Os grandes processos Os grandes processos E há muita documentação Para isso Ainda inédita Ainda não trabalhada Ou praticamente não trabalhada Bom, as fontes da aquisição Para quem estuda O período colonial São Riquíssimas Infindáveis Já o professor Eduardo Oliveira França Saudosa memória Que foi orientador Na Universidade de São Paulo Dizia que Numa introdução Que fez A visitação Do século XVII Que as fontes Aqui O arquivo nacional Da Torre do Tombo Tem fontes Que estão a desafiar Gerações E gerações De pesquisadores São milhares E milhares De códices Uma parte deles Relacionada ao Brasil Eu mesmo Na minha pesquisa atual Reservei um espaço Para um jesuíta Que eu considero Extraordinário Manuel de Moraes Que foi Era tupinólogo Dos bons Muito admirado Na companhia Tinha militado De São Paulo E estava lá Em Pernambuco Na época Que chegaram Os holandeses E esse homem Em primeiro lugar Lutou Chegou a lutar Armado Contra os holandeses Até que caiu Foi capturado Aí mudou de lado Mudou de lado Mudou de lado Se tornou aliás Muito importante E valioso Para os holandeses Para a companhia Das ilhas ocidentais E para o governo Da companhia É um caso incrível Chegou a viver Em Amsterdã Alguns anos Se casou Segundo Alguns relatos Chegou a se casar Com a mulher Mais bela De Amsterdã Isso eu não sei Se é verdade Mudou de lado Mudou de lado E os jesuítas Do Brasil Da parte que ficou Com Portugal Melhor dizendo Com a Espanha Porque é a época Da União Ibérica Os jesuítas Odiaram ele Ele foi intrigado Foi denunciado Ele chegou a ser Processado Pela Inquisição E na absência E condenado A morte Foi queimado Em Se não me engano Em estátua E aí quis fazer isso Com o foragido Levava no alto Tem um processo Portanto interessante Embora ele não estivesse presente E esse homem Depois voltou Para o Pernambuco Fazia tráfico De pau Brasil Ele se Caiu na vida Caiu na vida E fazia tráfico De pau Brasil Muito próspero E tudo Estourou a insorrecção Pelambucana E ele caiu de novo Dessa vez Em mãos portugueses E aí Voltou Ao cantor de símbolos Capelão De tropas Luso-brasileiras Até que um Falou Esse aí Não é confiável Tomar cuidado E aí ele foi Processado Com a Inquisição De novo Preso e processado Mas dessa vez Não queimaram Num processo Presencial A Inquisição Foi mais Foi mais branda Bom, Ronaldo Vamos encerrando Aqui o nosso programa Hoje Conversa Academia Contou com a participação Do professor Ronaldo Banfas Do departamento História Da UF Que veio conversar Conosco Particularmente Sobre a microhistória Até a próxima vez Obrigado Obrigado Do departamento Vamos Tchau, tchau.